Música 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 Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Nós não temos muito mais. Muito mais. Mais é que nós temos muito mais. Mas não tem problema. Então. I'm going to turn around. I'm going to tell you the truth. I'm going to give you the Knowledge Group so I can tell you how I'm going to jerseIZELE. It's going to go to the hell. Muito obrigado, Mas eu já tinha sido travessa antes que eu tive a ideia de fazer isso. Mas eu tinha que conseguir fazer isso. Então eu falava, um... Eu falava o pai que eu acho que tinha que fazer isso aqui. Ele disse que o pai disse que ele falava em poder. Tinha que ele tem que ficar com a porta da hora. Você fez uma coisa aqui a pessoa. Se Kakye fala que é bom, como são os anos, como são as ideias estão. Mas a gente fica muito diferente, a gente faz mal a gente e se preocupa. A gente fala assim, a gente fica muito nervosa, a gente fica muito negativo. Então a gente fica feliz, vai se tratar e pintar a gente. A que cada pessoa fala assim, ele não está hanging, ele não é que você está morrendo. Ele disse que meu pai homem não tem morrer. Mas ele falou que ele falou. Your piel não me env Gateway Bapa, embora não me envia, Mas está conseguindo!! Mas você está sendo castretado por exemplo. So, a se stickar nas tuas wires. Míri, só eu entrar para uma coisa, pero eu não tenho Deus ganho. O exemplo seu trabalho não é trabalho na p possui sua 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 Quando está alguma coisa ou que vemos algum conselho, a gente diz que talvez alguma onda, assim você podéisところ do mais informar que o nome è hora também vai fazer a sua 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 sua. ao cao amazard banata é lob ao peo dhalakshkaraté é é dunia que haria é já dunia tu mhe borgat ou distrulto karne que lia estiman gati é is que tu me aupnei bhabhoke baareme bohote ho jem aupnei dream que baareme bohote ho jem aupnei viziohke baareme bohote ho tu lob te adhihaan na hi d�eté tu me lata é eu me tantas sari quatik rachou kisi ko me ri qiemat naii é ee pehla hediar é jehaan tu me a duña tu mhe borgat karna chata aagas finbir naihi rukoghe me distrações dizem que a gente vai se eliminar todas elas, você vai se eliminar todos os grandes, ela vai se a Mezzuálvando por ti, ele vai dizer que você vai se divertir, e aqui há outra outra. Dito que você acha que faz parte? Você faz parte de um presente, quando lhe faz parte de um dos homens, ele faz parte de você, ele faz parte de você, ele faz parte de você, Mas o que eu preciso dizer a minha família, que eu preciso dizer a nossa vida e eu preciso para você… que eu preciso dizer a nossa vida… mas não precisa dar cuidado com essa qualidade das mediumas que ela tem que ele desperado a vida. Quando a vida de ser quinto a vida é uma glória do que eu preciso para você. É pra eu entender que o homem que você acredita e das umavalência o último que por meio que нуж breaka o curso que tem игры eu digo que quem tuựa é um dos dias eu gosto de conmer De PL aí mas eu tenho aqui são poucas coisas pois eu tenho Portuguese é não tem é o líder o caminho está assim dette já Que o mundo não viu o mundo. O mundo não viu o mundo. No mundo não viu o mundo. Ele viu o dor. Ele não viu o mundo. Ele é muito difícil. Que você estudar o mundo em que você. Quando você vive o mundo, eu estou falando sobre o seu ódio. E o que acontece. O que acontece é? Then never give up. Have a thick skin. Isso acontece com o cair, não esquecem, absurram e um exemplo de como ter sido feito e falha de amor. Dizem que isso acontece com a gente, e como eu não queria saber mais sobre isso. Porque o que eu não queria falar isso? Посdra o que eu quero falar com o segundo, pouco mais um exemplo. Agora, estou a cair do que eu sou a government and corporate trader. Com a venda e com destruição. Com a venda e com venda e com lindade e com a venda e com a venda e com a venda. Eu gostaria de falar sobre esse vídeo, mas eu gostaria que eu gostaria de falar sobre esse vídeo. Eu gostaria de falar sobre esse vídeo. Eu gostaria de ir em umaычinha. Mas o problema é que eu gostaria de falar em casa. Porque eu gostaria de não esquecer de que isso não gostaria. Meio fez aquilo me não pesquisar. Eu meia fazendo as fãs que eu gostaria de fazer isso. Então, no 무려 eles não gostaram de não gostar. Eu gostaria de que nós podemos ver nos fatos. Eu gostaria que comem a competição. Eu estarei com as colleagues e meus filhos não gostaram. Meio fez isso sempre que eu gostaria de que você não gostaria que nós fazemos com essa fãs que você gostaria. em todos os dias que eu vou fazer isso ou seja o que vai fazer isso e quem vai fazer isso em 1998 em 1998 eu não gostei eu falo porque eu falo porque eu falo eu falo que eu falo que eu falo então eu falo Sorry, then. 98-98-98-98-98-98-98-98-98-98-98. Agora, porque iria a política para o resto de atleta?" Eu tinha certeza de gore para fora. Trabalhado antes de ir a noite, eu falei antes de irendo com seu pai. O pai diria que, pai, após você iria em que ele? Ele disse aqui assim. Quando vá-se onde vai? Ele disse que foi o. Ele disse que ela irá a alma, é uma competição. eu tenho que começar a fazer isso então você tem que terá um pouco de data e terá uma coisa que eu não sei lá então eu disse que sempre ele disse que é a última competição ele disse que sempre que ele disse isso é a última competição mas eu disse que ele disse que ele disse 4 dias 4 horas de tempo ele disse que ele disse eu não preciso não preciso 4 horas Acar 30 minutos eu tinha realidade e certo. Quando você conhece ele, They did not get into the floor and the place of the room. As you open the floor o no the day às ocho hát cima were not on the floor and I said to them, I was getting into the floor and the microphone was coming to the floor. Then I asked my voice and I went to the floor and I asked my uncle. Then I asked to come out. I said I have no idea, but I studied. But I said I am going to the floor and I said to myself, Can I imagine, friends, 1998, I represent my university on the board. e eu ganhei o primeiro príncipe de nacional. Quando eu me chamava de papá e o principal, eu me chamava de papá e o principal, eu disse que eu não vou fazer isso, eu estava lá no hospital, e eu estava lá no hospital, e o principal disse que eu estava lá, eu estava lá no meu filho, eu estava lá no hospital. Eu me chamava de um problema, eu me chamava de um problema, Você sabe qual é o que você sabe? Se você sabe que você é o que você sabe. Você não precisa fazer nada. Eu quero que você tenha muito importante. Você tem uma boa vida. Você tem uma boa vida. Você tem uma vida. Você tem uma vida. Você tem uma vida. Esse será o que você tem. Você tem uma vida. Você tem uma vida. Você tem uma vida. Eu estou? Você tem uma vida. Mas eles vão achar. Eu não tentei. Eu a viver em exploded. Eu tinha uma vida. Não importa, eu imagino que não existe. Eu sei que há um interesse de conflito. Então, ele disse que, você falou em que ele fez com você. Não sei que aquilo. Eu respondi só, você pega também. Eu sei que ele falou assim, eu sei que ele falou assim... como ele falou assim, eu disse a rar. E aí, por que você está falando assim que você está falando assim? Você está falando assim? Você está falando assim? Tudo isso? Não sei quem não vai falar assim. Não sei se as coisas assim. Eu não sei se que você tem o mesmo tempo que você ia ter. Parece que a sua mente está pensando com o mundo. Eu vou falar com o mundo. Deixe-me falar com vocês. Com você? Com você, gaste-se. Com você que? Mas isso é a vida. Essa é a vida. Essa é a vida, essa as coisas estão indo ao passo. Isso significa que o passo a passo. Mas eu acho que a toda a caminho é a caminho. A nossa caminho é a nossa caminho. A minha caminho é muito importante. Porque a caminho de novo é um grande amor. A caminho de novo é um grande amor. E a caminho de novo é um grande amor. Então a vida também tem um grande amor. Que tem pessoas que estão mortos. Los que não estão mortos tão longe, eles estão mortos de uma maneira muito fechada do jeito por isso que eles estão mortos. Então, é uma dica que não é perigável. E, por isso, você precisa de uma missão. O que é a diferença entre a missão e a missão? Pode ser elaborado? O que é a diferença entre a missão e a missão? What is the difference? What is the difference? What is the difference? What is the difference between the commitment and the promise? When you say that you are committed and when you are committed what happens when the promise and what happens? A sign of my own. Commitment, commitment The things you need to be committed the promise and the promise O que você pensou? As se você quer de se se a gourmet, você já promete? Se você quer de me? Sim. Estou aqui. Forgetitene. Qual é a Lauria? Quer que você dee? Pois é. Com a Lauria. Com a Lauria. Com a Lauria. E a Lauria. Com a Lauria. Com a Lauria. Muito bem. Hoje surge a pergunta última que você ganha? Qual a commitment você ganha? O que é a commitment? O que você tem? É a commitment? Você tem com yourself... Não há commitment. Nós temos a commitment não. Nós temos salvo.. O que é tudo bem? Não é tudo bem? Hoje chega a partir, hoje chega... Hoje chega a partir de家... Hoje chega a partir... o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso? Não. Se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Então, você pode fazer isso. Hoje em dia, hoje em dia, você pode fazer uma coisa boa. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Bilo que é? Commitment. Nós estamos noção e de dar. Commitment. Eliza que é isso? Commitment? 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 Commitment é? Commitment? Commitment dele. Commitment dele. e eu fui o professor, meu pai foi sempre ex-ingeniante. Ele sempre teve que ter ido embora, na verdade. Eu fui o dourado, porque ele teve uma nova 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 nova. Dia de tudo, mas sabe o que eu vou sinto aqui, mas sempre chegamos juntos hoje. Todo mundo está recorrendo quando esteja. As pessoas estão no fundo do mundo, você sempre está recorrendo. Quando você está no fundo, ele se torna o solto. Como? Por isso? Eu digo, você não? Eu existem. É isso porque assim? Por either도 parceiro. Eu os falo que eles tinham conhecido. E diz, darei pedir gir meus assalt AT Dor. Eu disse que eleями agora nãomadamente. Então eu disse, ela disse que ele sabia que nesse olhar isso tinha aparecido hoje? Não, eu disse. Eu tive que trazer isso. Eu disse toia lá num dia devido说... E a essentials vai aprender mais adicionar... Mas você disse uma... Então, os discursos de Pagatavo não orbitam, é que o que você vai fazer. Se ele ver, um dia a gravata, pode dê-lhelar. Você pensa que as gravata, pode dê-lhelar. E essa é o afinal. Serías, não se Button. O que todos passam na hora da station, então estamos lá? o dia a jornada de jas, com um dia pra fechar. Um dia a levantar. Um dia a levantar. E ele disse que eu amo você, eu amo você. do agora eu sei que esse cara não sei nem que aquela ela disse, eu não sei. eu não sei que eu fai 3 então eu não sei que então ele estava vendo se eu morrer na minha vida quando eu estou aprendendo a minha filha não me minta a minha filha é mas nós estamos eu estou muito bem Mas nós estamos fazendo isso em relação a vida. Comitment não se Gree como se pode ter. E aquela coisa, você consegue fazer com isso. Comitment não tem como pensar. Vamos começar a cantina no lado, vamos começar a ter uma grupos e vamos fazer isso. Mas, com a cantina no larga, Vamos começar a cantina no casa favorita. Então, antes costumar as tais nada quejam. Nós estamos fazendo isso. vou falar falar que, não deixar o quebrado não tem, Şurru, não deixar o quebrado, não deixar o quebrado, não deixar o quebrado, não deixar o quebrado, não deixar o quebrado. Então, eu Luque, André, deste é o quebrado, está aí, e aquele que eu quero falar que já está passando. Então, ela se quer dizer que é bom, então, ela se curveu em uma forma de crescer, Como? Está, eu disse, Esse é o quebrado, Eu disse, esse é o quebrado, Este é o quebrado, E ele disse, como? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.